O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do empresário Wagner Canhedo Filho, que foi dono da extinta empresa aérea VASP. O repórter André Gilch tem outras informações pra gente. André, boa noite. Muito boa noite, William. A defesa de Wagner Canhedo Filho queria que a prisão fosse substituída por medidas que tirassem o empresário de trás das grades. Canhedo está preso na Polícia Federal, aqui mesmo em Brasília. Ele é investigado porque é suspeito de ocultar bens e receitas do grupo Canhedo, que estaria usando empresas de fachada para fraudar credores, que por sua vez teriam ligações com instituições financeiras nas Ilhas Caimã, um dos mais famosos paraísos fiscais do mundo. O empresário já havia tido o pedido de liberdade negado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que ele continuava com a atividade criminosa. No geral, esse foi o entendimento do ministro Rogério Schietti, pois ele também considerou que as atividades das quais Canhedo é acusado não devem continuar. Eu volto com você, William. Obrigado pelas suas informações, André.